Olá, humanos pequenos e grandões! Era uma vez, bilhões de anos atrás, um lugar que não tinha nada, tudo era escuro e vazio. E aí aconteceu uma grande explosão cheia de fogo e gás, chamada Big Bang! Surgiu, então, o Sol com seus planetas. Um deles é o nosso, um planetinho azul, chamado de Planeta Terran. Ele tem muita água e terra dividida em seis continentes. E quem é que sabe quais são? Resposta no final! Há milhões de anos, os continentes estavam unidos num único bloco, chamado Pangeia, que em grego quer dizer toda a terra. Depois, os continentes racharam e foram se afastando uns dos outros. E aqui está a resposta! Ásia, América, África, Antártida, Europa e Oceania. Até o próximo Fabuloso Mundo do Zeca!